Fala galera! Boa noite, tudo bem? Vocês lembram de mim? Eu sou o Neto Estrela e essa é a Eurotune. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a Eurotune. Eu estou aqui para explicar um pouco mais do que é a Eurotune e quais os serviços que a gente executa aqui na nossa oficina mecânica. Para ficar um negócio um pouco mais dinâmico e diferente, a gente vai mostrar passo a passo já os carros que estão em serviço e manutenção por aqui e aí vocês vão entender um pouquinho melhor do conceito da oficina que veio para fazer diferença no mercado. Valeu galera! A Eurotune é uma oficina de manutenção e preparação de veículos premium, mas é uma oficina democrática. Tudo aqui foi pensado de maneira técnica e funcional com foco na entrega, no resultado. Aqui tem um exemplo de um Audi TT RS, um carro zero quilômetro que já é um carro com bastante performance e que veio para nós para receber ainda mais performance. Então aqui a gente está executando algumas melhorias e uma delas é a instalação de um kit nitro. É uma coisa incomum de se ver no mercado hoje em dia, mas que apresenta resultados bem eficazes com um custo-benefício bem interessante. Então, temos aqui um exemplo, o TT RS com um sistema de nitro. O carro já é um estágio 2, já recebeu downpipes, já recebeu upgrade intercooler, intake, calibração customizada tanto para o motor quanto para o câmbio e agora o kit nitro. Quando eu digo que a gente é democrático e o foco está na entrega, é que vocês vão ver que a gente tem aqui não só o carro esportivo moderno, mas um ícone, um esportivo que marcou geração. É um carro que hoje é um carro de coleção, uma BMW 850 CSI, é um V12 com câmbio manual, um carro exclusivíssimo aqui no Brasil, principalmente nesse estado de manutenção e que passa por manutenção preventiva aqui conosco, o Neurotune. Então, o carro tem 63 mil quilômetros e está recebendo melhorias, renovação nos fluidos, nos filtros, em todas as borrachas. O sistema de escapamento do carro, por tempo, ele acabou se deteriorando, os catalisadores estão entupidos, enfim. Nós vamos fazer a manutenção em todos esses itens e deixar o carro 100% em ordem para que ele retorne à coleção do nosso cliente e permaneça assim por mais longos anos. Temos aqui também um Aston Martin, esse carro é um carro que veio com um problema de engate das marchas, então o carro está para diagnóstico. A gente já fez o diagnóstico eletrônico do sistema de câmbio, esse carro usa uma embreagem monodisco e aparentemente não há desgaste prematuro nas embreagens, é um carro com baixa quilometragem, o carro já está em processo de diagnóstico, agora a gente precisa fazer testes de rodagem. E uma coisa bem interessante de falar para vocês, nós temos aqui um dinamômetro 4x4, que é uma ferramenta de aferição e performance e que a gente pode utilizar não só para os carros com preparação, como é o exemplo do TTRS, mas também para os carros como esse Aston Martin aqui, onde não seria seguro fazer um teste de rodagem no trânsito de São Paulo, um carro de valor expressivo, e aqui dentro, no ambiente controlado, a gente consegue fazer a reprodução da condição de uso na via pública. Então o dinamômetro também é uma ferramenta de diagnóstico. Vamos lá galera! A gente tem um Jetta, um MK5 2010, esse carro tem uma história engraçada, é um carro que para quem acompanha a gente aí nas redes sociais, já deve ter acompanhado passo a passo, é um carro que ficou 5 anos parado sem ao menos dar uma partida. E esse carro é um carro que tem um valor significativo para o nosso cliente, tem uma história bacana para ele, ele quis restaurar o carro, reativar o carro, e a gente fez um diagnóstico bem extenso no carro, é um carro que tem blindagem, então é um carro que teve desgaste prematuro de vários componentes do sistema de suspensão, e aí a mecânica do carro, pelo fato de ter ficado parada durante esse longo período, corroeu, deteriorou, enfim, aqui a gente está restaurando o carro para condição de uso, com peças já, não só originais, mas já também com alguns upgrades de performance. Então, um Jetta 2010, o MK5, 2.5, 5 cilindros, câmbio de pitronic de 6 marchas, está sendo totalmente restaurado em termos de mecânica aí, para voltar a rodar 100% em ordem, sem problemas. E é um carro que eventualmente vai ficar também de herança para o filho do nosso cliente, que hoje tem 5 anos de idade, mas que está aprendendo a gostar de mecânica e conhecendo um pouco mais de motores, câmbio e tudo mais, através da história desse Jetta aqui. Então, é um carro que já tem uma história e que vai continuar por mais longos anos aí, se Deus quiser. Essa é a prata da casa, M2 Competition. Esse é um carro que é o nosso laboratório, ele já teve alguns upgrades de performance, tem um vídeo que ficou bem famoso, que a gente fez aqui para mostrar a substituição da polia do virabrequim, os motores BMW S55, é o código do motor, que é aplicado na linha M2 Competition, M3 e M4, ele sofre com um problema de uma das polias internas do virabrequim, ela girar em falso, e isso aí pode acarretar um problema no cabeçote, que desencadeia uma série de outros problemas aí na parte mecânica e acaba dando perda total no motor. Perda total no bom sentido, mas atropela a válvula, entorta a biela, enfim. Então, para a gente não ter, é melhor prevenir do que remediar. Para a gente não ter problema em poder explorar os upgrades, os vários estágios de melhoria de performance nesse carro, a gente fez essa substituição, foi bem polêmico, o carro é zero quilômetro, a gente teve que baixar o motor. Muita gente perguntou se a gente conseguiria remontar o motor, se todos os parafusos conseguiriam ser reinstalados como os originais de fábrica. O motor está aí, é um case de sucesso, eu tive com o carro já em alguns eventos, eu fui no posto com o carro, o pessoal ficou curioso, queria abrir o capô, queria ver o carro andando. O carro está andando e agora a gente já está partindo para o nosso próximo passo em relação aos upgrades de performance, que é modificar as duas turbinas do carro, que era o nosso objetivo principal. Então a gente está montando as turbinas híbridas aí e em breve vocês vão poder conferir aí os resultados práticos do carro com a modificação não só no dinamômetro, mas também na prática através do drag, a gente vai divulgar isso para vocês aí. Bom galera, agora que eu já apresentei os 10 elevadores para vocês e alguns dos serviços que estão em andamento, mostrar para vocês aqui uma exclusividade, o sistema de alinhamento da Hunter, a Hunter Engineering. Ela é líder no segmento de ferramental de aferição e precisão. Esse equipamento que nós temos aqui, ele é exclusividade da Euroturn, é o único no Brasil até o momento nessas configurações. Aqui a gente tem uma rampa pantográfica da Hunter, ela é toda eletrônica integrada com o sistema 3D de alinhamento. Esse equipamento é o mesmo equipamento que as montadoras utilizam para entregar os carros para os concessionários, depois que eles saem da linha de montagem. Então quer dizer, no final do processo de construção, de fabricação dos carros, eles todos são aferidos, alinhados, passam por geometria de suspensão, num equipamento idêntico a esse que nós temos aqui. O que isso significa? Que na prática, a gente aqui consegue ter muito mais agilidade e versatilidade para fazer os ajustes nos carros. não só no padrão de fábrica, mas também para carros com preparação, com modificação na suspensão, sistema de coilover, molas rebaixadas e uma série de outros componentes de melhoria de performance, principalmente nos que já são homologados pelos fabricantes. temos alguns fabricantes como a Porsche, por exemplo, que inclusive disponibilizam setups de ajuste de geometria de suspensão para condição específica de uso em autódromo. Então você já tem na base de dados do equipamento o ajuste que você tem que fazer para poder virar o melhor tempo possível no seu track day, num evento de pista, em determinados autódromos já homologados pela fábrica. Isso é um diferencial muito bacana e que, por enquanto, ninguém tem. Pessoal, bem-vindos à Borracharia da Eurotune. Essa é a montadora e desmontadora de pneus. É uma ferramenta que brilha pouco aos olhos dos nossos clientes, mas é uma mão na roda, ajuda a gente bastante. Como a Eurotune também comercializa pneus, a gente não poderia fazer isso de maneira adequada sem esse equipamento. Um equipamento que também tem o foco nas rodas de alta performance. A gente consegue montar e desmontar pneus aqui, aro superior ao aro 26. Então a gente faz isso tudo sem o risco de acidente com as bordas das rodas. O pessoal que curte os carros, principalmente os esportivos, roda com tala maior, roda com borda polida, enfim. Essa ferramenta tem vários mecanismos e recursos para proteger as rodas de eventuais arranhões. Então a chance de a gente ter um arranhão em alguma roda de performance aqui é quase zero. Depois da montadora e desmontadora, a gente tem a balanceadora. Essa balanceadora com o sistema Road Force é uma balanceadora também com foco na performance. E aí no caso, não só performance, mas também economia de combustível. O princípio básico aqui é casar as inércias de roda e pneu para que a gente utilize a menor quantidade de chumbo possível ou nenhum chumbo. Se a gente tem uma roda de qualidade com um pneu também de qualidade, com uma boa construção, a gente coloca roda e pneu aqui, abaixa isso daqui. Esse rolo, ele aplica até 700 quilos de carga de pressão no conjunto roda e pneu. Ele lê as imperfeições e as desigualdades do pneu, lê desgaste, enfim. A gente tem um sistema de laser que lê a inércia da roda, as imperfeições da roda. E aqui na tela, ele demonstra para a gente os pontos que a gente deveria casar ou fazer o contrapeso para que a gente não utilize o chumbo. Então, depois do procedimento de balanceamento aqui, eventualmente a máquina pede para que a gente gire o pneu na roda para justamente encontrar o melhor ponto de equilíbrio, de balanceamento entre roda e pneu, para que o conjunto funcione 100% sem vibração, melhorando a performance e a economia de combustível. É isso aí, galera! Salve, pessoal! Meu nome é Danilo e eu vou apresentar para vocês o box de lavagem da Eurotune. Não tem coisa pior que a gente levar um carro para uma oficina, uma manutenção e recebê-lo sujo. E também não tem coisa mais arriscada do que uma oficina levar o seu carro para lavar no Lava Rápido. Então, por isso, aqui a gente tem um espaço adequado com produtos adequados. Um exemplo é que usamos xampus e produtos da The Chemical Guys para a gente poder entregar o seu carro limpo e sem nenhum tipo de risco ou sem nenhum tipo de lesão decorrente da lavagem. Bem-vindos, pessoal! Esse aqui é o Lounge Eurotune, um espaço pensado para a convivência dos amigos, clientes, onde a gente pode trocar ideia do assunto principal, que são carros, e podemos também aproveitar e fazer um churrasco. A gente tem uma churrasqueira legal aqui. E complementando, o nosso dinamômetro está do lado de lá deste vidro anti-ruído e a gente pode acompanhar o desempenho do carro aqui na tela com os parâmetros do dinamômetro. Esse é o laboratório de performance da Eurotune. Aqui a gente tem um dinamômetro 4x4 Servitec com freio eletromagnético. Uma sala que foi planejada e projetada como um ambiente controlado em termos de temperatura. A gente tem um sistema de ar-condicionado de 40 mil BTUs aqui para manter a sala climatizada sem variações bruscas de temperatura enquanto estamos aferindo a performance ou simulando a condição real de uso dos carros que estão aqui. A gente tem um sistema de exaustão de gases, que é para a sala não ficar viciada. Então todos os gases que os carros produzem, eles são sugados por um sistema que a gente já vai mostrar para vocês ali, direto na boca do escape. E através desses dutos, eles vão para a atmosfera. É isso aí, galera. Ah, aqui a gente também tem o mecanismo anti-ruído. Todas as paredes e os vidros são a prova de som para mais conforto de quem está trabalhando ou de quem está curtindo o nosso lounge que a gente já vai mostrar para vocês aí. Valeu! E aí